Olá, meu nome é Norma Vilar, eu sou artista plástica e eu desenvolvi esse projeto, uma escultura em cerâmica. Na verdade ela ainda é argila, após a queima ela se torna a cerâmica. Eu vou explicar pra vocês como eu faço o refinamento do projeto, o acabamento do projeto. Então todo esse aspecto mais rústico assim, eu uso essa lixinha aqui, eu compro ela na Arte Brasil e eu vou provocando um atrito e deixando a minha peça lisinha. Uso uma esponja umedecida em água, eu posso usar essa parte mais dura e essa parte mais macia pra finalização. E uma máscara, então vamos lá, para a proteção do pó. Após remover o excesso, com uma trincha, delicadamente remova o pó e aí a gente vai terminar o refinamento usando uma esponja umedecida. Então eu molho a esponja na água, removo bem o excesso e venho provocando uma trincha, atualizando o meu projeto, quebrando as quinas vivas e avançando mais o refinamento da peça. Finalizei o refinamento da minha escultura. Agora com uma esponja umedecida, eu passo só pra remoção do pó e ela vai agora ao forno a mil graus. O meu propósito é compartilhar meu universo cerâmico com vocês. E eu gostaria que vocês comentassem, compartilhassem e me seguissem nas redes sociais. Até mais!